Boa tarde a todos os trabalhadores metalúrgicos. Hoje estamos aqui na empresa Modini, junto com o Nildo, junto com o Josinaldo Cabeça, nosso presidente do sindicato, e a Raquel. Hoje nós viemos aqui fazer boas notícias para os trabalhadores. Hoje nós colocamos para eles apreciarem a Assembleia, o tema PLR. Foi aprovado pela grande maioria, avançamos 10.3 comparado ao ano anterior. É dinheiro no bolso do trabalhador, isso é fruto do coletivo. Sindicato, comissão e trabalhadores. Esse é o resultado do coletivo, é isso que fortalece a base e a categoria. Metalúrgicos em ação, vamos junto! Metalúrgicos em ação, vamos junto!